é bem pessoal vamos analisar esse dumpzinho da btc que na verdade segue caminhando em direção a 32 mil dólares aqui no quatro horas eu tô no quatro horas vocês vejam que a nossa pernada de número três acabou se esgotando ali naquele cume em 31 mil dólares então vai ficar na verdade um caminho até 32 em cinco ondas vai ficar um dois três quatro e a onda cinco no final a onda três ela encontrou o início dela naquele fundo do dia 12 de abril anteontem e o topo nesse nesse 31 mil dólares que a gente bateu na madrugada de 13 para o dia 14 então no final vai ficar um dois três quatro cinco uma sequência de cinco ondas no quatro horas no diário a btc segue muito agressivo ainda é desenhando corpos reais com aresta superior protuberantes em sequência transitando basicamente por cima do canal de keltner né ou seja não há nenhuma perda desse ímpeto comprador tem muito cavaleiro do apocalipse achando que a btc vai buscar nuvem agora a gente só que foi uma grande onda um isso aqui no diário tá se desdobrou numa onda dois que coincide também com essa congestão aqui ó acabou sentindo essa série de suportes aqui funcionou como resistência dessa vez a gente tá transpassando é normal que para romper os topos a gente fique pipocando mas a nossa explosão em direção a 32 mil dólares segue vigente vai ser um dois e três no diário no quatro horas a gente acabou encontrando o topo da nossa onda três ali no patamar de 31 então vai ser em cinco ondas até 32 mil dólares daqui a pouco eu volto com xmr aqui algo grande a vax vou fazer solana também que deu uma bela corrigida agora sol exatamente a 24 dólares e 14 centos caindo menos um ponto 23 chegou a subir bastante ficou acima de 25 dólares vocês vejam que a gente está aliviando os osciladores aqui prestando continência para própria ver o ápice semanal apetecer daqui a pouco explode em direção a 32 aí vai fazer a b e c encontrar a nuvem lá no quatro aqui no quatro horas para depois desenhar a próxima figura de acumulação em direção a nossa onda a gente vai desenhar onda quatro aqui no diário depois vai se desdobrar uma onda cinco no diário para um patamar acima de 40 mil dólares daqui a pouco eu volto vou fazer xmr é o corrente Solana vac se quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco